E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Primeiro corte desse papo maneiríssimo que eu bati com o pessoal do Lost Token que faz o CorujaCast. Um podcast sobre jogos de tabuleiro bacanudo que você pode encontrar em qualquer agregador de podcast como o CorujaCast. Procura lá que você acha fácil. O Rafael, que é o host, me chama pra bater um papo. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, vamos fazer ao vivo na minha live? Você chega, bate um papo, a gente grava, você publica teu podcast e eu boto os cortes aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir tudo na íntegra, vai lá no CorujaCast ouve que tá tudo inteiro lá. Agora os pedaços eu vou colocar aqui separado no YouTube. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo do canal. É só você ir lá, procurar por Aftermath e IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você participa de sorteios mensais de cupom de desconto, mala pra poder carregar seus jogos com segurança, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores fixos. A loja Red Jogos, a loja que tem o visual mais maneiro do Rio de Janeiro, que tá fechado por causa da pandemia, mas também é uma loja online. Você pode comprar pelo site deles, que eles despacham pra todo o Brasil. E no Rio de Janeiro tem um esquema de entrega maneiríssimo. Vai lá no Instagram deles pra conferir o que tá rolando. A Turnos, que faz camisas temáticas iradas sobre os jogos de tabuleiro. A Bolsa, pra carregar jogos com segurança, que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui no canal. Caneca temática, porta-dado de couro, só produto bacana. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, pegando aqueles componentes, imprimindo pra você botar no seu jogo, pra deixar ele bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva, curte pra dar aquela moralzinha, né? Aquela moral antecipada, aquele joinha da confiança. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara, vamos pro vídeo. Você acha que quando uma pessoa tá dando o seu tempo de trabalho pra analisar um jogo, ele deve fazê-lo de forma a agradar uma editora? Ou ele deve colocar os seus pontos de vista e mostrar por que o jogo é bom? Cara, pra começar a falar sobre profissionalismo, a nossa realidade é o seguinte. Hoje, só duas editoras vivem completamente sobre jogos de tabuleiro. A Devia e a Galápagos. Todas as outras editoras, os donos, têm outra profissão. Todas as outras editoras. Então você vê quantas editoras a gente tem aí, sendo que só duas, os donos, vivem daquilo. Então já não tem um profissionalismo. Aí, quando eu falo profissionalismo, não é o contrário de amadorismo, né? Ah, então essas editoras são amadoras. Não é. É porque não existe uma dedicação integral 100% pra fazer aquilo rodar. Porque o cara sempre tem que pagar a conta de uma outra maneira. Entendeu? Como é o caso, o meu caso. Amanhã de tarde, eu tenho reunião a tarde inteira de um projeto que eu tô participando no sul do Brasil. Que é isso que vai pagar as contas do Fabrício. Então hoje de tarde, eu já preparei o vídeo de amanhã e o vídeo de quarta. Porque na quarta de tarde, se a reunião de amanhã não desenrolar uma outra reunião na quarta, na quarta de tarde, o Fabrício vai editar o vídeo de quinta, sexta e já da segunda, pra passar o final de semana de boa. Entendeu o que é? Então o profissionalismo, ele vai acontecer quando a gente poder viver disso. Qual que é? Quando a gente começar a poder pagar a conta com isso, beleza. Hoje existem streamers profissionais. O cara passa 8 horas fazendo live. Porque o que ele vai monetizar ali é uma grana absurda. A gente conversou sobre isso num programa lá no Aftermath. Que foi um streamer que uma outra plataforma de streamer contratou o cara pra sair da Twitch pra essa outra plataforma. Quanto que essa outra plataforma pagou pro cara trocar? É muita grana. Então isso já é uma profissão. Esse cara é profissional. Eu acompanho outros streamers de jogos de tiro, de jogos diferenciados e tal. Teve uma vez que a filhinha do cara entrou na live. Aí ele tava jogando um jogo de tiro. Aí ele foi e abraçou. Pô, vai lá agora que o papai tá trabalhando. Falou assim pra ir embora. Aí um monte de gente no chat, kkk, trabalho, questionando se era trabalho. Pô, meu irmão, tu acha que o maluco queria passar 8 horas streamando, arrumado, entretendo um chat? Ele queria estar de cueca jogando. Como qualquer macho, médio, hétero brasileiro. Sabe qual é? Aquilo ali é o trabalho do cara. O cara ganha dinheiro com aquilo. E tem muita gente que não, não entendeu isso. Não entende isso, na verdade. Aí tu já vai começar a entrar no número de que você é vendido e tal, que já entra no outro ponto que você levantou das paradas. Eu, eu tenho uma relação muito direta com grande parte das editoras. De tipo assim, ó, isso aí não me adianta, porque eu não vou curtir. Você quer um exemplo de uma parada que eu amei? Foi o Bruxelles de 1897. Que a Galápagos mandou pra eu fazer o vídeo de review. É um jogo que eu gosto absurdamente, que tem a ver com a minha profissão. Que eu queria muito ter jogado a versão mais pesada dele. Sacou? É um jogo que eu fiquei feliz pra cacete de receber. E com medo. Porque vai que eu não gosto do jogo. Porque eu não conheci o jogo. O tema, eu sabia que era sensacional. Porque é sobre o Arnavou, o Ardeco, a Feira Mundial de Bruxelas. Sacou que desencadeou a Feira Mundial de Paris, que é o grande auge da arquitetura moderna, da arte moderna, por aí vai. Começou até esse conhecimento da nova arte. Que no Brasil só foi chegar em 22, né? E quando eu joguei, eu brilhei, cara. Eu fiquei assim, caralho, é isso? Que maneiro. Gostei muito, né? Sacou? Foi um tiro no escuro. Agora, outras coisas... Aí eu já viro e falo, não, meu irmão. Não manda essa parada pra mim, não. Essa semana me ofereceram um jogo. Pra mandar um jogo, que vai ter um financiamento coletivo. Eu me tinha testado, cara. Eu virei e falei, ó. Não tô podendo jogar, sair de casa. Se eu tô jogando versão digital, tem versão digital? Ah, não tem. Então, não dá. Como é que eu vou receber um jogo pra falar dele se eu não posso encontrar com as pessoas pra jogar? Como é que eu vou ajudar esse jogo a vender? Não vou. Não tem como ajudar. Então, essa relação... Por isso que eu tenho que falar. A criação de conteúdo é sobre relevância em métricas. Não é sobre receber jogo também. Não adianta receber jogo pra cacete de editora. Já teve jogo que eu recebi de editora que eu falei, meu irmão... Isso aí não me falo, não. Toma de volta. Cara, é que tá. Mandar de volta é mais caro do que ficar comigo. Então, eu acabo com o jogo aqui. Sacou? Tem jogo que eu recebo duplicado. Por exemplo, tem um jogo que eu gosto pra cacete, que é o Age of War. Que é um joguinho de dados que saiu no Brasil pela Precisamente. Acho que é, né? Age of War é uma coisa boa. É um jogo legal. Aquela caixinha pequenininha. Foi a Precisamente. Tem um saboraizinho na capa. É, foi a... Saiu no Brasil pela Precisamente, não foi? Isso. Acho que foi. Aí, eles me mandaram. Junto com outros jogos deles e tal. Aí eu falei, pô, isso eu já fiz vídeo. Posso sortear? Porra, pode. Vou sortear aí no mês de aniversário do canal que tá rolando. Entendeu? Sacou? E é um jogo que eu gosto. Eu fiz o review dele e falei bem. Gosto dele. Acho maneiro. Eu também gosto. Jogo legal, jogo legal. Ele atende as expectativas. Então, não tem muito porquê entrar nessa de Ah, eu vou agradar a editora. Não no Top 5 aí. Quando eu digo Top 5, os 5 mais votados do prêmio do Pid. O que eu menos tenho contato é o Romi. Eu falo muito, pô, tive uma vez no mesmo lugar que o Romi, quando a gente foi pra uma viagem junto e esteve lá. Mas os outros, a gente não entra nesse mérito. Porque eu conheço os outros, criadores de conteúdo. E não existe esse mérito de, porra, vou passar a mão na cabeça da editora. Até porque você já vai falar sobre aquilo que você gosta. Quando eu recebo o Comic Hunters, da Bucaneiros, eu joguei o digital e fiquei maluco com o jogo. Bem legal, né? Aí o Thiago já vai mandar. Eu só tô faltando jogar o físico pra poder fazer o review dele. O Marvel Battlegrounds, a mesma coisa. Não tem como dar errado. Eu gostei pra cacete. Então você já vai sabendo o que você gosta pra falar sobre. E você já vira pra editora e joga bem limpo. Ó, esse aí eu quero, porque esse aí eu gosto, quero falar. Então aí, às vezes, nem adianta. Porque tem editor aí que eu já virei e mandei, ó. Gostei muito desse jogo, gostaria de falar sobre ele. A editora caga pra você. Sacou? Fez um joinha, visualizado. Dois risquinhas azul. É, é isso aí. Sacou? Aí, beleza. Deixa pra lá e morre o assunto. Vai fazer conteúdo de uma outra maneira. Eu, na verdade, eu tô fazendo um experimento aí, que foi até de um vídeo que eu falei, que eu lancei lá no dia 1º de abril, sobre o Vai Acabar, que eu passei o mês de março inteiro postando conteúdo sem precisar de jogo de editora. Sacou? O único conteúdo de vídeo de jogo que teve foi o Herdeiros do Khan, que tem a versão digital, lá do Rodrigo Rego. É um jogo que eu vi nascer. A gente fez o vídeo de regras, fez o vídeo de gameplay. E todos os outros conteúdos de março que eu botei de segunda a sexta, nenhum deles precisou receber. Então, a gente precisa entender também que a criação de conteúdo sobre os jogos de tabuleiro não é só receber o jogo de editora. Não é só falar do jogo. A gente tem várias pautas aí. Se você for ver o Aftermath, a gente tem várias pautas que navegam em vários espectros que vão muito além de simplesmente falar de jogo. e eu fico triste quando eu vejo o criador de conteúdo topando qualquer parada só para ter o jogo. Acho que parece que o cara escolheu outra meta para ir. Ele não quer gerar conteúdo pelo ato do conteúdo, por criar um conteúdo legal. Ele quer para ter jogo. Tem gente que quer para isso mesmo. Quer para ganhar jogo. Eu fiz uma live com o pessoal da Fiel, que a gente já joga junto há 16 anos. Aí perguntaram para eles se depois que eu criei o canal a gente começou a... eles tinham parado de comprar jogo. Ah, depois que o Fabrício começou a fazer o canal, começou a receber jogo, vocês compram menos jogos? Aí eles, porra nenhuma. O Márcio e o Henrique, eles são um rato de Kickstarter, cara. O Henrique, o Henrique, ele tem uma irmã que mora no Canadá. Então ele manda entregar tudo na casa da irmã dele. Então o frete é ridículo. A gente não paga aqueles fretes gigantescos lá que tem. Sacou? Só que quebrou a gente. A mãe dele voltou agora no meio da pandemia quando abriu os aeroportos. Não deu para trazer tudo. Então tem uma porrada de jogo irado na casa da irmã dele no Canadá. Tem antena de greio, um monte de jogo irado lá que a mãe dele não conseguiu trazer. A mãe dele só trouxe um ou dois, se eu não me engano e tal. Ai, que dor. Então, eles são muito rato disso. Aí o Márcio, ele fala uma parada que é bem real. Depois que o Fabrício começou com o Aftermath, a gente não compra menos. A gente continua comprando igual. A diferença é que a gente está conhecendo mais jogos. Porque como eu recebo, a gente acaba abrindo o leque de jogos que a gente está conhecendo. Jogos que talvez a gente nunca jogasse. a gente está jogando porque o Fabrício recebeu. E isso é uma realidade. Quando você cria conteúdo, você passa a ter acesso a mais coisas. A editora te chama para participar de uma coisa diferente que está sendo lançada. Para você poder conhecer. Até porque você cria conteúdo sobre jogos de tabuleiro. Você precisa conhecer sobre isso. Precisa conhecer sobre o mercado para poder falar. Então é uma coisa que você não tem muito para onde fugir. Sobre esse assunto aí, a gente estava discutindo na pauta aqui. Achei uma coisa muito importante que a gente estava discutindo. Qual que é a bagagem que você precisa ter para fazer um top 100? Você tem que ter jogado muito para fazer top 100 em board games. Olha, eu tinha feito um vídeo antes do meu top 100 que foi acho que os 600 jogos que eu joguei. Que eu fazia live falando dos jogos que eu joguei em ordem alfabética. E lá tinha jogo merda. Então lá isso tem no YouTube do Aftermath. Porque era quando eu fazia live pelo YouTube ainda. Eu fui falando de cada um dos jogos em ordem alfabética. E na época eram 600 jogos diferentes que eu tinha jogado. Era para comemorar a marca de 600 jogos diferentes. Cara, para fazer os 100 você tem que ter jogado pelo menos 100. Então aí você vai ordenar esses 100 da sua ordem de preferência. Porque o top 100 ele nada mais é do que sua preferência. Porque são jogos completamente diferentes que você vai balizar entre si. Você não está falando dos seus 100 melhores jogos de controle de área. Sobre os seus 100 melhores jogos de deck building. Você está falando da sua popularidade. do que você mais gosta. É que nem o prêmio Ludopédia. O que é votado lá é popularidade. Não existe um júri técnico lá. Então quando eu vou fazer meu top 100 é aqueles que eu tenho o mais carinho que eu mais gosto de jogar. Tem até uma questão de técnica. Mas, pô, você não pode botar numa mesma lista El Grande e No Tanks. No seu top 100 por preferência você pode. Porque você gosta de No Tanks e você gosta de El Grande. É pelo que você gosta. Agora você comparar os dois. Ah, eu quero ver o que eu vou comprar aqui. Eu compro No Tanks ou eu compro El Grande? Porra, Brian. Essas perguntas são maravilhosas. Não sei, cara. Então, essa questão pra você chegar no top 100 é você ter jogado pelo menos 100 jogos que você goste. Sacou? Pra você virar e falar não, o centésimo jogo que eu mais gosto é esse aqui. É o Flip City. É isso aí.